A coisa tá ruim pro bolsonarismo, hein? Ontem o TSE caçou o mandato de um deputado federal bolsonarista e tem mais uma que tá na fila pra ser caçada. O Bolsonaro vai perdendo deputados em votações do TSE. Por quê? Porque são deputados de primeiro mandato que acabam cometendo crimes eleitorais. E aí fica difícil pra que eles se mantenham no cargo. Eu vou explicar aqui o que tá acontecendo. A coisa tá ruim pros bolsonaristas, tem muita gente em pânico. Mas antes, um segundinho, se você é fora Bolsonaro, você é... eu sou. Se você também é, inscreva-se aqui no canal. Olha, um segundo é de graça, não paga nada se inscrever no canal. Embaixo do vídeo tem um botão inscrever e pronto. Você clicando, você tá fortalecendo a oposição a esse desgoverno assassino. Então, inscreva-se. Agora, vamos falar sobre a decisão do TSE de ontem. Tem uma decisão também do TSE da semana passada que não foi comentada, mas também impacta uma outra deputada bolsonarista. Então, ontem, um deputado ex-juiz ladrão, chamado Evandro Romano, ele era juiz de futebol, foi afastado em 2009, depois de um jogo em que ele roubou. Mas pensa num jogo que o cara roubou. Roubou três pênaltis contra o Cruzeiro, a favor do Cruzeiro, que ele não deu. Aí ele foi afastado, nunca mais apitou de jogo nenhum em 2009. Virou político bolsonarista. Como toda pessoa estranha, virou político bolsonarista. E aí, ele como político bolsonarista, ele foi eleito pelo PSD, colando a imagem dele ao Bolsonaro e conseguiu muitos votos lá no Paraná. Só que tem uma coisa, ele mudou de partido. Ele saiu do PSD e mudou para o Patriota, que é o partido ao qual o Bolsonaro tentou se filiar há alguns meses e o Flávio Bolsonaro se filiou. Eu até fiz vídeo aqui porque deu um quebra-pau lá no Patriota quando o Flávio Bolsonaro se filiou, que é uma reunião da cúpula do partido, em que eles iam convidar o presidente Jair Bolsonaro a se filiar ao Patriota. E aí, o vice-presidente do partido falou não. A cúpula do partido falou não, não queremos o Bolsonaro aqui. Deu um quebra-pau, saíram no tapa lá na convenção do partido. No fim, isso foi parar no TSE e acabou que o Bolsonaro desistiu de se filiar ao Patriota. E o Flávio ficou lá. Eu lembro quando o Flávio se filiou a esse partido, esse deputado, agora ex-deputado Evandro Romã, ele falou, olha, o Patriota será o maior partido do Brasil com a filiação agora do Flávio e já já do presidente Jair Bolsonaro. Estamos juntos, tudo mais. Ele também foi no Palácio do Planalto, ele foi aí faz menos de um mês, ele tem vídeo ao lado do Bolsonaro, tudo mais. Durante a pandemia ele fazia vários vídeos com o Bolsonaro sem máscara, estava sempre sem máscara em algum lugar. Pois bem, o que aconteceu foi o seguinte, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, entendeu que ele não poderia mudar de partido. Muita gente não sabe, mas os mandatos não pertencem aos deputados, pertencem ao partido. Por conta do coeficiente eleitoral, o que acontece é que os deputados, quando você vota no deputado, eu vou ter um deputado tal, porque eu gostei dele, está votando lá no deputado do Centrão, no deputado do Partido Progressista, que é o Zardo Lira, por exemplo, porque você gosta do rapaz. Você, na verdade, está votando nele, ajuda aquele rapaz a se eleger, mas o seu voto vai para o partido, ou para a coligação. E aí, de acordo com o número de votos que tem aquele partido, ou coligação, calcula-se quantas cadeiras eles ganham no Congresso. Ou seja, vamos supor que um partido teve lá um milhão de votos. Aí, nesse estado, um milhão de votos significa que vai ter 20 deputados. Aí os 20 mais votados desse partido se tornam deputados. Mesmo que alguns tenham poucos votos e que haja deputados de outros partidos com mais votos que eles. Por quê? Porque o voto vai para o partido, para a coligação. Aí o que acontece? Quando um deputado muda de partido sem a permissão do partido e senta na janela de mudança partidária, é como no futebol. Você não pode contratar um jogador no meio do campeonato. Tem a janela de transferências. Tem janela no meio do campeonato? Tem. Mas você não pode contratar fora da janela de transferências que tem ali um mês. Para deputados também. Tem sempre em ano de eleição, tem uma janela ali de 30 ou 40 dias em que os deputados podem mudar de partido se eles quiserem. Então, o que acontece? Ele mudou do PSD para o Patriotas sem estar nessa janela e sem nenhuma outra justificativa. Para quem não sabe também, deputados podem mudar de partido quando um partido novo é feito. Ou seja, vamos supor que o partido lá do Bolsonaro, a aliança fascista lá, o 38, fosse criado. Aí, qualquer deputado de qualquer partido, mesmo fora da janela, poderia se mudar para esse novo partido. Claro, o partido anterior que elegeu o deputado não perde o dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral. Continua valendo aquele deputado eleito na matemática. Mas, o deputado pode mudar de partido nesse caso. Ou, quando um partido persegue um deputado. Se o deputado conseguir provar que ele está sendo perseguido dentro do partido, ele pode mudar sem estar na janela. Ou, quando ele é expulso do partido. Se o partido expulsou um deputado, aí ele pode ir para outro partido porque aí não tem problema. No caso, o Evandro Romano, de juiz ladrão para deputado ruim, o que aconteceu? O Evandro Romano, ele saiu do PSD, ele tinha uma carta do partido dizendo que autorizavam que ele deixasse o partido. E ele foi para o Patriota. Só que uma coisa é o partido autorizar ele deixar o partido. Outra coisa é o partido abrir mão do mandato. O PSD não abriu mão do mandato. Aí, três suplentes do PSD, inclusive dois deles já têm mandato, porque, muita gente não sabe, mas vão trocando, o TSE vai caçando o deputado aqui, vai tirando o voto de deputado ali, caçando o candidato ali. E muitos deputados vão perdendo o mandato no começo desses quatro anos e a gente acaba nem ficando sabendo. Então, muitos suplentes vão entrando. Então, os suplentes, dois dos suplentes que entraram no TSE contra o Evandro Romano já têm, inclusive, mandato, já ganharam mandato de outras maneiras. Mas, o TSE julgou e por quatro a três caçou o mandato do bolsonarista Evandro Romano. No lugar dele vai entrar o terceiro suplente que é o Edmar Arruda. O Edmar Arruda, ele era bolsonarista, mas não é mais. Então, sai um bolsonarista e entra um... Olha, eu tenho certeza que esse cara vai acabar apoiando o Sérgio Moro, ainda mais sendo do Paraná, mas sai um bolsonarista e entra alguém que não será bolsonarista ali, então um bolsonarista a menos. Também, o TSE, na semana passada, caçou um suplente do PSL. Veja bem, fala, caramba, caçou um suplente? Mas se o suplente é suplente, ele não está lá, o que adianta caçar o suplente? Acontece o seguinte, no caso do Evandro Romano, ele foi, o mandato dele foi caçado porque ele mudou de partido. Ok, isso não muda o coeficiente eleitoral. Ele teve tantos votos, os votos dele continuam ali na conta. Na semana passada, o TSE caçou, como se fosse, sabe, a caçação de chapa? Enfim, caçou a candidatura de um deputado que era suplente, que não é deputado, na verdade, ele é suplente do PSL que teve 27 mil votos. O que acontece é o seguinte, quando se faz, se faz a conta do coeficiente eleitoral, esses 27 mil votos estavam na conta do PSL. Ou seja, o PSL, a coligação do PSL teve tantos votos, por isso, tem direito a tantas cadeiras ali na Câmara dos Deputados. A partir do momento em que um suplente foi caçado na semana passada, o nome dele não é importante que ele não era deputado e nem virará, tanto é que a candidatura dele foi caçada até oito anos inelegível. Só que, tem uma deputada bolsonarista chamada Aline Sleutis, do lado também do Paraná, Aline Sleutis vai perder o mandato. Porque sem esses 27 mil votos, o PSL perde um deputado. Então, agora já entraram no TSE pra tomar o mandato dela. Então, daqui dois, três meses, no máximo, uma bolsonarista a menos, essa é bem bolsonarista, ela, foi ela que organizou uma das motossiatas do Bolsonaro. Acho que ela é de Santa Catarina e não do Paraná. Ela que organizou uma motossiata do Bolsonaro, ela que tá sempre com o Bolsonaro, tendo ideias de fazer, vamos fazer manifestação, tudo mais. Ela era uma das principais defensoras de que as pessoas não deveriam usar máscara, de que o isolamento social é ruim, de que as pessoas não podem ficar em casa, de que as pessoas tinham que sair na pandemia. Enfim, ela é uma das que ajudou o Bolsonaro a matar mais de 600 mil pessoas. Ela tá pra perder o mandato agora, ela, é engraçado, ela apareceu faz uns dois, três dias no Twitter, dizendo, não, gente, eu não vou perder o mandato, eu estou tranquila. Não, não tá tranquila não, deve ser uma que não dorme a noite. Vai perder o mandato? Sim! É claríssimo, tem jurisprudência contar isso. Quando uma candidatura é cassada e esses votos são cassados também, muda-se o coeficiente eleitoral, aí demora, porque os suplentes de outros partidos, ou os outros partidos, tem que entrar no TSE. E aí demora, às vezes tem julgamento, tem julgamento que demora um mês pra julgar, às vezes dois, três, às vezes seis meses, mas como tá perto da eleição, o TSE tende a julgar isso antes de abril, e tende a julgar isso muito mais rápido. E aí ela vai perder o mandato e algum deputado não bolsonarista, que não vai ser do PSL, vai ganhar o mandato no lugar dela. Outra péssima notícia pros bolsonaristas. Ah, e sobre o Evandro Román, Evandro Román, ele tava na mídia na semana passada, porque vários, dezenas, 37 técnicos que estavam ali produzindo a prova do Enem, eles se demitiram e eles acusaram o Inep de que estavam manipulando a prova, de que estavam censurando questões da prova, de que eles não tinham liberdade nenhuma, autonomia nenhuma pra fazer a prova do Enem. Até o Bolsonaro chegou a falar, olha, o Enem está ficando com a minha cara, com a cara do governo, enfim, começou a censurar questões, tudo mais, bem a cara do bolsonarismo. O Evandro Román, pra defender o Bolsonaro, ele falou que quando ele era árbitro, em 2005, em novembro de 2005, ele foi árbitro de um jogo em que o Santos perdeu de 7 a 1 pro Corinthians. Ele falou, olha, naquele jogo o Santos entregou pro Corinthians, teve um jogador ali que ele organizou tudo e o Santos entregou o jogo pro Corinthians porque eles queriam derrubar o técnico. Agora aqui no Inep tá acontecendo a mesma coisa aqui no Ministério da Educação. Os técnicos estão se demitindo, os técnicos que se fazem a prova do Enem, pra tentar derrubar o ministro. Isso não vai acontecer, não vamos deixar e tudo mais. Ele acusou jogadores do Santos de um crime. Os caras recebiam salário pra ganhar o jogo. Se eles estão entregando o jogo e o árbitro sabe, o árbitro pode paralisar o jogo porque um dos times tá fazendo corpo mole. Isso pode acontecer no futebol, ele não fez. Já tá errado se fosse verdade com o árbitro. Outra, tá acusando os jogadores de ganharem salário e entregarem o jogo. Coisa grave. vários jogadores do Santos à época, lá de 2005, ficaram revoltados, revoltados. Falaram um monte sobre o Evandro Romano. Só pra você ver a índole desse bolsonarista que acaba de perder o mandato. Então, ó, dois bolsonaristas a menos agora na Câmara dos Deputados. Um agora, Evandro Romano, e outro que sairá. também no mês passado foi notícia em todo lugar que o Francis Kine, que é o deputado federal mais votado do Paraná, também perdeu o mandato. Com ele, saíram cinco bolsonaristas. A coisa tá ruim pros bolsonaristas. Eles elegem lá os deputados, depois acabam... Por conta que a maioria dos bolsonaristas, se não todos, são criminosos, o que acontece é que acabam perdendo o mandato por diversos motivos. Agora, pois bem, alguns a menos. Grande dia já pra começar o nosso dia com notícias boas. E, ó, quer notícia boa? Eu vou mostrar aqui o nosso carro de som. rodando em Santo André, em São Paulo, denunciando os crimes do Bolsonaro. Olha só que legal. Tava lá em Santo André. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o Brasil inteiro. O Brasil pede fora Bolsonaro e o plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Ei, meu Brasil! Vá agora mesmo no YouTube e se inscreva no canal. Plantão Brasil! E o desemprego deixa o povo e o desemprego deixa o povo em alvoroço. A pome tá de volta e o povo na fila do osso. E o gás tá caro, o gasolina já subiu. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele é mentiroso, só enganou o povo. Tá aqui um trecho lá em Santo André. A gente também rodou em São Bernardo, em Diadema e estamos rodando também, ainda essa semana, vamos rodar em São Paulo, sempre denunciando os crimes do Bolsonaro. E ó, quando a gente fala de deputados sendo cassados, é muito importante na próxima eleição fazer uma maioria de esquerda, porque senão, quanto mais deputados de esquerda a gente tiver, menos o presidente eleito, que esperamos que seja o Lula, vai ter que negociar com os bandidos do Centrão, porque o bolsonarismo vai focar em eleger muitos fascistas. Como conseguir eleger em 2018? Porém, o bolsonarismo aprende com alguns dos erros. Eles perceberam que eles elegeram muita gente que traiu o bolsonarismo, traiu o fascismo. Então eles vão focar pra em 2022 eleger fascistas raiz, aqueles que são realmente fascistas. Pra não ficar elegendo gente do Centrão, vou dar exemplo, Joyce, Alexandre Frota, tem vários aí que foram eleitos com o Bolsonaro, passaram-se alguns meses ou até um ano, um ano e meio, se descolaram do Bolsonaro e viraram oposição. Eles não vão deixar isso acontecer em 2022, então a guerra vai ser muito grande na eleição do ano que vem. Prepara! Por isso que eu peço inscreva-se aqui no canal, também inscreva-se nos outros canais de esquerda e embaixo do vídeo tem também na descrição tem o segundo canal que é o canal Thiago dos Reis, inscreva-se lá também e quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo eu deixo o Pix, o PicPay e as nossas outras redes sociais. Falou! Tchau!